Olá pessoal, eu estou aqui com a presidenta da Uni, a Mari, com o presidente da UEL, o Dudu, que está tomando posse aqui agora na UERJ. Daqui a pouco vai ter um ato grande em defesa das universidades públicas que estão sendo duramente atacadas, em especial as estaduais aqui do Rio de Janeiro. O pessoal está entrando aqui agora. Eu queria que você começasse falando, você que está tomando posse hoje, né? Então, eu queria primeiro saudar a presença do senador Lindbergh, da Mari, da presidenta da Uni, nessa posse. Porque o pessoal está aqui, está gritando aqui. Só um pouquinho. Pronto, vai lá, Dudu. Queria saudar a presença do senador Lindbergh, da Mari, da presidenta da Uni, que são dois grandes aliados nessa luta que a gente trava aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente toma posse hoje da gestão da UERJ nesse grande desafio de resistir aos retrocessos que acontecem não só do governo golpista, mas do estado do Rio de Janeiro em si, que tem sido usado como laboratório, porque aqui também se aplica PEC de teto de gastos, se aplica, por exemplo, privatização da CEDAI no estatal de água e esgoto. E, inclusive, nós, aqui, junto com a frente parlamentar também, viemos travando um grande debate em relação a isso e conseguindo resistir a esses retrocessos. Então, eu queria também agradecer essa presença e dizer que a UERJ está na luta, está à disposição dessas lutas, principalmente aqui, mobilizando os estudantes contra o desmonte do estado do Rio. Dudu, a gente precisa muito da UERJ porque, na verdade, só tem um jeito para a gente agora, que é ocupar as ruas desse país. Defender as universidades e não por acaso essa posse está acontecendo aqui na UERJ hoje. Presidente da Uni, Mari. Hidberg, primeiro, dizer que é sempre um prazer estar aqui contigo, você que foi presidente dessa entidade num momento tão difícil e um momento similar ao momento que a gente vive hoje. Então, é sempre um prazer falar contigo, falar com a galera das suas redes. E eu estou aqui também para defender a UERJ, porque a UERJ é uma universidade símbolo para o Brasil inteiro do que pode acontecer com as nossas universidades por conta da PEC, do teto de gastos, por conta do sucateamento da universidade pública que o governo ilegítimo de Michel Temer insiste em fazer. Então, a Uni se soma a essa campanha, a uma campanha, inclusive, que diz que lutar vale a pena, que a luta pela UERJ vale a pena, porque a universidade pública é um patrimônio, e é um patrimônio não só dos estudantes, mas um patrimônio do povo brasileiro, e a gente precisa se manter firme nessa luta para não permitir que Temer venda os nossos patrimônios, venda as nossas riquezas e destrua com a universidade, destrua com tudo que é público no nosso país, e por isso a gente se soma. Mas a nossa luta não é uma luta só nos auditórios de Hidberg. Eu acho que você tem razão em dizer que nós precisamos ocupar as ruas, nós precisamos convencer a população e fazer um chamado para que a população se organize, se mobilize, participe da luta política desse país, porque é o que pode mudar as nossas vidas. A cara da política brasileira não é Michel Temer, a cara da política brasileira não é Aécio Neves, a cara da política brasileira é gente como a gente. Lindbergh, que está lá no Senado, honrando o voto do povo brasileiro, daqui do estado do Rio de Janeiro, nós estudantes que ocupamos as ruas, que levamos nossos cartazes e as nossas indignações. Isso é fazer política, isso é participar da luta política do nosso país, e a gente precisa estar na rua, convencer cada vez mais a população a tomar as rédeas do nosso país, que está na mão hoje de um povo golpista, de um povo que não ama o nosso país e que, portanto, nós precisamos mudar essa situação. Pessoal, eu ia aproveitar para convocar vocês, chamar, convidar vocês. O ato em defesa das universidades públicas vai sair daqui às 17 horas, na frente ao ESG. Eu vim no começo aqui porque eu estou indo para Macaé, que vai ter uma audiência pública do Senado em Macaé para discutir política de conteúdo local, porque, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro os empregos estão indo embora. Os estaleiros estão fechando as portas, porque o tema também acabou com a política de conteúdo local e está aprovando uma medida provisória agora que é um crime. Na verdade, ele está zerando o imposto de importação para todos os produtos da cadeia de petróleo e gás. Então, a gente que fazia plataforma aqui, navios aqui no Brasil, não vinha de fora, não paga nada para entrar. Então, nós vamos fazer porque Macaé está sendo muito prejudicada com essa crise toda, falta de empregos na indústria do petróleo. Mas eu queria agradecer muito vocês, viu, Dudu? Você que está tomando posse hoje aqui. Eu vou só entrar ali para filmar para vocês verem. Tem uma turma animada aqui. Maravilha. Valeu. Grande UNI, grande UER. Valeu. Um abraço. Um abraço. Deixa eu só. Deixa eu só. Pô, como é que eu vi? Ih, agora eu estou apanhando aqui.